Os 60 jovens estagiários que participam da 18ª edição do programa Antonieta de Barros estão recebendo orientações sobre os procedimentos do programa, além de participarem de debates e visitas guiadas pela sede da Assembleia Legislativa. Os estagiários ainda terão aulas sobre relações humanas e interpessoais, noções de atendimento ao cidadão e cursos sobre redes sociais e segurança pública. Os estagiários também foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, para uma conversa sobre o funcionamento da casa. O parlamentar destacou a melhoria na remuneração dos jovens estagiários, que além da bolsa de R$ 650,00 para estudantes do ensino médio e R$ 950,00 para superior, também passarão a receber R$ 600,00 de auxílio alimentação e R$ 180,00 de vale-transporte. Isso é importantíssimo, são pessoas que estão em busca de se aperfeiçoar, de conhecer, que têm vontade de trabalhar e a Assembleia está oferecendo essa oportunidade. R$ 500,00 de auxílio alimentação,